Todos os aplicativos de relacionamento eu já zerei Chegou o momento que aparece lá Não existe pessoas disponíveis nos próximos dois continentes Caralho! Pô, mano, quando entra a vinheta do Zorra É absurdo Todos os aplicativos de relacionamento eu já zerei Chegou o momento que aparece lá Não existe pessoas disponíveis nos próximos dois continentes Não vai tomar Mano, sério, tem como, tem como isso